Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje de Verdades Secretas. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. No terceiro capítulo de Verdades Secretas, depois de ter insistido para que Carolina deixasse ir na festa de Giovanna, Angel tem sua primeira noite de amor com Guilherme e acaba pegando no sono. Guilherme acorda modelo e muito preocupada, ela articula o que irá inventar para a mãe e justificar que passou a noite fora de casa. Angel se despede do rapaz e avisa que a noite que tiveram foi um sonho. Ao entrar em casa, ela se depara com Carolina e Hilda preocupadas esperando na sala por ela. Angel avisa que o celular descarregou e acabou pegando no sono na poltrona, mas que a mãe de sua colega a trouxe na porta de casa. Irritada, Carolina pede para que a filha nunca mais faça isso, pois quase ligou para a polícia. Sem saber que a filha ia fazer uma festa, Bia volta para casa depois de ouvir o som alto na ligação com o filho e fica em choque ao se deparar com toda a bagunça. Ela grita procurando por Giovanna e liga para Alexandre na mesma hora. Sem limites, a garota ironiza a situação e, inconformado com a atitude da irmã, Bruno conta para a mãe que a garota estava se pegando com dois caras ao mesmo tempo, além das bebidas e outras coisas que rolaram na festa. Irritado por terem atrapalhado uma reunião importante, Alexandre chega ao local e questiona como Bia deixou os dois filhos em casa sozinhos. O empresário aproveita e alfineta a ex-esposa ao vê-la acompanhada de outro homem. Bia não mede as palavras e avisa Alex, você é ex. Ex-marido não controla a minha vida. Agora, quanto aos seus filhos, meu amor, fique à vontade. Sem paciência, ele corta o cartão de crédito da garota e Bia avisa que também cortou a mesada dela. Ao retornar para o escritório, Alex recebe a visita de Fanny. A dona da agência diz que é uma oportunidade muito grande fazer um desfile da Like, mas o empresário avisa que o único problema da agência dela é que não tem um rosto novo. Animada, Fanny conta para ele que tem uma menina nova, linda e delicada e avisa que levará para ele uma foto de Angel. Ela afirma que o empresário aprovará a menina como a nova modelo de sua marca e deixa Alex animado para também conhecer a garota de uma forma mais íntima. Muito alegre com seu novo trabalho, Angel compartilha a novidade com Eziel e os dois aproveitam para fazer um lanche juntos. Ela afirma para o amigo que está feliz e muito grata por ter rolado tanta coisa boa em sua vida. Robério chega no escritório de Alex e avisa que os chineses já estão aguardando por ele na sala de reuniões. O empresário reclama da burocracia em negociar com eles e ao notar que Alex está diferente, Robério questiona o que está acontecendo. O pai de Giovanna explica que teve uma discussão de família mais cedo e que definitivamente não sabe ser pai. O melhor amigo de Alex diz que ser pai é a melhor coisa da vida, mas que é preciso ter tempo para eles. Novamente, Alex reclama que não tem tempo para isso, pois é um empresário de sucesso. E Robério repreende o amigo, dizendo que se ele gastasse menos tempo com mulheres, modelos, teria tempo de sobra para os filhos. Irritado, Alex avisa que não está para sinceridade e que gasta o tempo com mulheres porque ainda não encontrou a pessoa certa. Na casa de Giovanna, Patrícia conta para a amiga que Arlete contou no colégio que será modelo. A garota debocha da situação e avisa, se tem alguém nesse colégio que pode ser modelo, essa pessoa sou eu. Enquanto isso, em casa, Carolina pega a arma do pai para limpar e acaba deixando a mãe em pânico. Enquanto Yuda reclama, a mãe de Angel lembra dos momentos na infância em que seu pai a ensinou a atirar. Animada para o seu primeiro trabalho, Angel chega na agência e é conduzida por Visk até a van para ir para o evento. Preocupada, Carolina questiona se tem condução para a filha voltar para casa e Fonny avisa que, caso a modelo precise ficar até mais tarde, ele irá pagar o táxi de Angel. Sem saber do que pode acontecer depois, a filha de Yuda pede uma previsão do término do evento e Fonny avisa que as modelos só podem sair quando tudo acabar. Ela reclama que dormir tarde irá atrapalhar os estudos de Angel, mas a dona da agência garante que nada irá atrapalhar os estudos da menina. Aliviada, Carolina agradece a Fonny por cuidar de sua filha e avisa que confia muito nela. No evento, Angel é orientada sobre como será o trabalho. De forma inocente, a garota pergunta se tudo acaba após a entrega dos brindes. Fonny avisa que sim, mas que podem ocorrer alguns trabalhos extras após o término do evento. Sem saber que as modelos fazem programa, Angel pergunta o que seria e Larissa, ao notar que a modelo não faz ideia do que pode acontecer, começa a rir da garota e debochar da situação. Fonny chama Angel em um canto e, para contornar a situação, avisa que caso aconteça algum imprevisto, ela irá explicar tudo para a menina. Larissa observa de longe e fica incomodada com a presença da nova modelo. Na recepção, Angel segue os protocolos e, sem saber que Miggy é o dono do evento, acaba perguntando se o nome dele está na lista. Irritada, Larissa repreende a moça e avisa que ela acaba de perder o emprego. Miggy observa a modelo de longe e pede para um de seus assessores avisarem a Fonny que quer a garota após o término do evento. Fonny chama Angel para conversar a sós e explica para a filha de Carolina que, em sua agência, eles fazem de tudo para agradar o cliente e avisa para a garota como funciona o book rosa. Como forma de argumentar, Fonny diz que Angel poderá ganhar o dobro do cachê e ter muito sucesso na carreira. Mas, irritada com a proposta, Angel avisa que tem namorado e que não topa fazer o programa. Sem conseguir, a dona da agência convoca todos a tentarem convencer Angel a sair com Miggy. Decepcionada por sua carreira não estar sendo como imaginava, Angel chora na escada do evento. Mesmo sendo consolada por Liris, que avisa que não faz book rosa e que ainda assim conseguiu comprar um apê, Angel cai na chantagem de Fonny e aceita sair com Miggy. Durante o jantar com o dono do evento e outras modelos, Angel levanta para ir ao banheiro e foge aos prantos do local. Esse foi o resumo de hoje de verdades secretas. Não esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigado por assistir este vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho